Oi gente, quer aprender a fazer essa borboletinha de vai, vem, come outras assim, para você trabalhar com os seus sabões na sua escola, é só acompanhar o passo a passo aí que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então gente, eu vou fazer a borboletinha de vai e vem para vocês, eu já tenho algumas prontas, né, que eu fiz, tá, com garrafa pet, mas aqui a gente pode também estar utilizando garrafinhas de um litro, garrafinhas de água, né, passar para cá, e qualquer garrafinha para ficar, para usar o material reciclado. Então eu vou mostrar como é que eu fiz, é bem simples, tá, primeiramente, né, eu vou cortar aqui, ó, vocês podem ver que aqui, essas aqui eu cortei só um pedacinho porque é garrafa de 2 litros, ó, eu vou usar essas duas aqui que são quase da mesma cor, né, são cores azuis, né, ó, então eu vou cortar mais ou menos aqui assim, ó, que daí dá o encaixezinho, tá, então vamos para segurar, eu depois eu passei uma fita também para garantir que não vai ser, e corta, ó, já ficou bem firmezinha agora, tá? Aí as tampinhas vocês tiram que depois vai ser usada aqui nas alcinhas, ó, nas alcinhas a gente vai fazer um furinho para usar as tampinhas depois. Aí eu fiz os moldes ali para vocês, ó, os moldes aqui da asa da borboleta, tá, vai ser essas aqui que vai ser usada. Depois que está bem firme, aí a gente vai pintar, eu pintei com a tinta spray vermelha, tá, aqui, ó, pintei, só que aqui dentro, não sei se vai ficar um cheiro muito forte, então eu vou pintar lá fora, lá na rua, porque senão fica um cheiro muito forte, tá, então, ó, vou pintar aqui para vocês, tá, bem rapidinho, bem simples, né, ó, opa, tá, essa tinta de spray mesmo, ó, para ficar o miolinho da borboletinha. Vocês vão chacoalhando para ele espalhar bem, ó, então vocês reparem que está um pouquinho acabando também e já ficou. Então, gente, ó, já pintei lá fora, né, para o cheiro não ficar muito forte, já ficou vermelhinha, só que ela demora um pouquinho para secar. Aí a gente vai deixar essa aqui secando e eu vou pegar essa outra aqui que já está pronta também, só que essa aqui vocês reparem que é com garrafa de 2 litros, tá, deixar essa aqui secando porque ela tem um cheiro forte e vou deixar aqui do ladinho. Então, vocês olhem aqui, ó, agora aqui o que que eu fiz? Eu colei aqui, foi fita dupla face, porque como eu falei para vocês, a cola quente, às vezes, ela derrete e encorta tudo. Então, eu passei a fita dupla face, tira essa fita. Agora, esses isquinhos aqui, eu também coloquei a dupla face aqui, né, ó, Vocês vejam que as asinhas a gente já colou, agora a gente vai colar esse acabamento aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Aí, agora eu vou fazer com a cola quente, vou ligar a cola quente aqui. Depois a gente também já pode ir colando a cabecinha, tá? A cabecinha eu também coloquei uma pedacinha de dupla face aqui, para fazer o teste, ó. Depois vocês colam com a cola quente também, ó. Já fica, tá? Mas só que com as crianças a gente tem que ser mais resistente, né? E aqui um rabinho também, pode fazer o mesmo tom, fazer dois tons diferentes. A borboleta é bem colorida, né? E, então, enquanto esquenta ali, ó, depois a gente vai colar aqui os dois acabamentos assim, para ficar mais legal. Aqui e aqui, tá? Agora a gente vai fazer a parte do, enquanto esquenta, a parte do fiozinho. Fiozinho de dentro. Essa aqui é uma cordinha de varal, mas da fininha, ó. Porque se você fazer com cordão, ela não desliza tão bem. Essa aqui é uma fitinha de varal fininha. E o que que eu fiz? As tampinhas eu vou reutilizar. Por quê? Porque aqui, ó, as crianças vão brincar e, às vezes, vem e bate na mão. Então, eu fiz o margante, ó. A tampinha. Eu peguei o meu próprio estilete velho aqui, que tem uma ponta aqui, ó. E vamos fazer um furinho aqui no meio. Dá pra ver que tem um buraquinho ali, ó, mas é bem pequenininho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro passar dentro da borboleta. Antes, essa aqui não tá pronta ainda, mas eu já vou fazer antes. Porque a gente tá fazendo o vídeo, ó. Tá? Vamos colocar ali. Vai ter que sair ali do outro lado. Cadê? Guardinha. Tá aqui. Achei. Então, saiu aqui. Agora, você vai colocar, ó. Essa partezinha assim, você vai colocar ali no buraquinho. Ó. Ó. Tá saindo ali bem apertadinho, tá? Ó. Agora, vamos fazer a alcinha, ó. Dá um nozinho. Não sei se vocês sabem fazer nó. Deixa um espacinho assim. Dá uma voltinha. E dá um nozinho aqui, ó. Dá por dentro de novo. Tá? Deu um nozinho, ele vai ficar escorrendo, ó. Vai ficar diminuindo e aumentando. Então, você passa outra vez, ó. Agora, com tudo, ó. Dá uma voltinha. E dá um nozinho ali. Agora, ele não coisa mais. Ficou bem firme, ó. Ah, tá. Passou, então. Ó. Viu que ficou pequenininho ali? Não vai passar, ó. Agora, a gente vai dar outro nozinho aqui pro coisa não ir pra frente e lá pra trás pra incomodar. Ó. Aí, a gente vai dar outro nozinho aqui. Aqui, pode ser um ou dois, dependendo se o buraco for muito grande, ó. Pra não voltar ali, ó. Dá um. Esse, essa cordinha aqui, tinha lá na creche. E as meus colegas me alcançaram, me conseguiram lá. Eu não sei. Esse, aquelas cordinhas mais grossas também, de varal, também pode ser. Mas tem que ser uma coisa que não tranque muito pra passar aqui dentro, né? Ó, então já tá feito a alcinha, ó. Viu? Aí, claro, você vai deixar. Ah, eu fiz aqui. Deixa eu ver quantos metros. Bastantes metros, né? Eu acho que foram os quatro. Um. Dois. Não, quatro não. Três metros, tá bom? Porque se as crianças são pequenininhas também, senão aí se perde muito. Tá? Ó. Uma, duas. Lá na outra ponta também. São duas cordinhas de três metros. E todas as pontas com a coisinha. Entenderam? Então, eu vou deixar isso aqui pra vocês fazerem depois que qualquer dúvida eu respondo aí, tá? Então, vamos colar que agora a cola quente já esquentou. Tá? Então, aqui, ó. Vocês viram que ela tá um pouquinho solta. Já dá uma coladinha a cola quente. Só pra firmar, né? Ó. Porque agora aqui na fita, ele não amolece o vidro. E daí você vai botar a cola quente em cima da fita. Ó. Só pra ficar essas beiradinhas mais firmezinhas. Agora, vamos colar essa parte aqui pra dar o acabamento, ó. Porque se já quer ficar parecendo, isso aqui fica feio, né? Então, agora a gente vai colar aqui, botar um pouco de cola quente. Minha cola aqui também tá estragada, tá? Aí eu tenho que empurrar aqui, porque não comprei uma nova ainda, né? Ó. Bota um pouco de cola quente. Agora vai ficar escorrendo, que é uma loucura. E agora você cola aqui, ó. Mais ou menos aqui que tape aqui os coisas feios. Ó. E daí aqui você dá uma erguidinha, ó. Pra ela não ficar muito pra baixo também, né? Pra ela não perder a voltinha dela, ó. Ó. Aí você já ajuda a segurar, né? Com a cola. E também fica mais a dar uma voltinha. Vou colar outra aqui rapidinho. Que já tá quente, né? Ó. Você olha ali onde é que tem a voltinha pra dar continuidade. Coloca mais um pouco de cola quente. Ó. E agora o rabinho, ó. Aí o rabinho coloca aqui. Rabinho já colou ele direto pra cola quente. Tá? Tá. Tá. Então, acho que é isso aí, né, gente? Ó. Aqui tá a borboletinha feita com... Com garrafa pet ou garrafinhas de água. Vou pegar essas aqui, ó. Já estão prontas. Com as duas partezinhas. Pra fazer o vai e vem. E ficou legal, né? Dá pra fazer várias cores. Ó. Roxo. Rosa. Fazer vermelho. Amarelo. Como você achar melhor. Tá bom? Espero que tenham gostado. Compartilhem aí com as colegas professoras que gostam de estar inovando com seus colegas. Beijos e tchau.